Se concentra, confusão no pau Para ouvir essa fada que eu tô te botando Ai novinha, ai novinha, ai novinha Que é tudo peru, tudo peru Ai novinha, ai novinha Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica novinha sapeca É o DJ Pat, é o Mandelão 011, pode soltar o Mandel Pode soltar o Mandel Pode soltar o Mandel Se concentra com função do pau, farolinha safada que eu tô te botando Se concentra com função do pau, farolinha safada que eu tô te botando Se concentra com função do pau, farolinha safada que eu tô te botando Ai novinha, ai novinha, ai novinha, ai novinha Que é tudo peru, tudo peru, tudo peru, tudo peru Ai novinha, ai novinha, ai novinha É tudo peru, tudo peru, tudo peru, tudo peru Ai novinha, ai novinha, ai novinha É tudo peru, tudo peru, tudo peru Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica novinha sapeca Pula, pula, trepa, trepa Desce na pica novinha, sapeca Pula, pula, trepa, trepa Desce na pica novinha, sapeca Pula, pula, trepa, trepa Desce na pica novinha, sapeca Pula, pula, trepa, trepa Pula, pula, trepa, trepa Desce na pica novinha, sapeca